Eu vi um vídeo onde a pessoa falava pra você comprar um tapete pra vitrola de acrílico branco Porque os tapetes pretos deixam os discos translúcidos muito sem graça E fica sem graça mesmo, tá vendo? Fica escuro, não é legal Sempre fica na mão de um jeito bom, mas na hora que eu botava aqui, a vitrola sempre ficava feia Só que o problema é que eu não tinha dinheiro pra comprar um tapete de acrílico branco Que é caro, eu hein? Aquele dinheiro do tapete é pra não comprar mais discos Então o que eu fiz? Eu peguei o tapete dessa vitrola Bom, esse tapete não é dela, é de uma vitrola antiga, mas eu gosto mais dele E pra ter certeza que não ia estragar o tapete, eu fiz no verso Eu comprei tinta spray E pintei o tapete Se não desse certo, era só virar ele de volta e continuar usando o lado preto Só que olha como fica muito, muito mais bonito, muito mais legal e mais alçado realmente com o tapete branco Tá que não atrapalhou em nada a reprodução O atrito continua o mesmo, o disco não desliza, não estraga, tá maravilhoso E eu super recomendo, vale a pena, hein? A tinta spray é bem mais barata Tinta spray é bem mais barata Tinta spray é bem mais barata Tinta spray é bem mais barata